Eu tenho certeza de que há uma boa razão de que Baldor nos deixou. Algo que não está certo, Fennar. Eu o sinto nas minhas mãos e o ovo no ar. E aí, cara. Então, os dragões voltaram. Bem, os Skulls sobrevivem o pior. Eu falei com Hermínios Moura, ele me pediu os segredos dos Skulls. Hermes Moura. O antigo Herma Moura himself. Então ele é a raça do poder de Mirok. Claro. Nós temos muitas histórias de Herma Moura que nos tentam darmos nossos segredos para ele. E agora ele vem de novo para o que nós ainda temos mantido. Ele diz que a única maneira de persuadê-lo é ensinar a última palavra do grito de Mirok. Não sei se eu tenho a força para enfrentá-lo. Mas o treino de Mirok ainda está corrupto. A terra ainda está sem equilíbrio. Mas com os outros cinco retornados, pode ser suficiente. Tem que ser. Quer dizer que você irá dar o que ele quiser? Sim. O Skulls também diz que o David deve finalmente descer nossos segredos. Quando Herma Moura finalmente ganha. Tudo bem? Eu estou tremendo ouvindo as notícias. Foda. É filho do cara. Calma filho, vai dar tudo certo. Espero que saiba o que está fazendo. Você não pode fazer isso. Esse livro é errado. Maligno. É tudo que você me ensinou. Minha vida toda. Eu tenho medo. É a única forma de liberar o tempo para sempre de Mirok. Aqui vem um momento em que tudo deve mudar. Nada que morra, resta o mesmo. Não se preocupe por mim, minha filha. Este é o destino que o antigo tem feito para mim. Eu estou perto de você. Padre. É pai velho, é padre. Eu estou pronta para o que o maluco de Mirokazza tem sido. Os estrelas criam seus segredos para mim. Você é mentiroso! Eu não vou... eu não vou... não para você... Eu... eu não vou... 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 Faça algo! Dragão, você... você agora tem que me entregar... com uma árvore vestia... Eu tenho que... eu não vou... eu não vou... eu não vou... Porque isso é realmente louante! Eu não vou... você vão... eu não vou... vocês vão ver. Você eu não será... abundantemente heap... ou seu... sucesso como os tempos derrotaram O pai! O que você fez? O que a gente pode fazer agora é queimar o corpo O valor do livro é dois mil Vá! O meu pai se sacrificou para que você pudesse destruir o Mirak e levantar seu mestre de chave da terra Vá então! Uta o Mirak! Não faça Vá! 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 O cara é muito forte velho Pera lá meu amigão Tô no cooldown do meu shout aqui Vou pegar um cover aqui velho Tô liberando meu shout O povo é nóis Foi só que ele usou o shout mas o cooldown ele me ferrou Bom! Vá! 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 Já que você se insiste assim Quando montar um dragão Quando montem um dragão voce pode travarem um algo próximo e atacá-la com a magia você tembem pode comandar o dragão para atacar seu mau Para fazer uma viagem rápida montada no dragão use o o mapa Para informações mais detalhadas com sucessão de ajuda do menu principal. Eu acho horrível controlar ele. Eu espero que ele saia mesmo, porque eu vou descer porrada nele. Alvo travado. Carregaçou. Deixa quieto esse bicho ai. Muito zoado esse controle. É tipo que você não tem controle nenhum. Deixa quieto, deixa quieto. Vambora. Briga com o cara ai. Agora sim estamos indo. Agora sim. Mas eu falei que tem que estar no lendário né. Deixa eu botar um outro save e não dá para salvar aqui. Vou salvar quando chega lá. Sir Walter, você está tão facilmente subindo? Não, não ainda. Mas... Nós deveríamos cumprir nossos gatos primeiro. Ah, mas isso é tudo na esquina. Mirac. Então, o primeiro Dragomborne meets o último Dragomborne, no fim do Apocrypha. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Justo como Hermaeus Mora intended. Ele é um mestre frio, sabe? Mas agora eu vou libertar dele. Minha época em Apocrypha é terminada. Você está aqui com seu poder completo e, por isso, subjeto a minha poder completo. Correto. Você morrerá. E com o poder da sua alma, eu vou voltar ao tempo da alma e ser o mestre da minha própria fé. Beleza. Opa, está valendo já? Você não falou um, dois, três já, velho. Vale tudo, né Mirac? Acho que vale tudo, né? Eu não sabia que ia trocar o bagulho, velho. Ah, velho, deu banho. O cara fica em cima dessa gosma aí, mano. Tá, mas eu não queria ser o Patronach, não. Não vale o cara pela Pagosa, mano. Posso começar batendo já? Não posso, beleza. Só para saber mesmo. Não consigo soltar meu shot, não consigo soltar meu shot, não consigo soltar meu shot. Não consigo soltar meu shot. Por que não consigo soltar meu shot, caralho? Não consigo soltar o gaúcho aí. Já falou já, mano. O que mais eu tenho pra brincar com você, deixa eu ver. Como geral eu tenho que eu morar, posso fazer depois. Last World, Oblivion Bound. Nossa, eu devia ter usado isso aqui, não é não. A pergunta é, posso usar em você? E aí, Miurk, cheguei lá. Tá passando mal por casa, hein, Miurk. Meu nome, eu chamei o Flash aqui, maluco. Olha o Flash, olha. Olé, olé. Ah, mas ele aí trolou. Porra, dois soplos. Tá passando meu Flash, ele sumiu já. Vou botar um pouco dele. Beleza. Acho que um lendário é muito pra mim, mas vamos lá, vou tentando. Fora que você tem que matar ele várias vezes. Tá, o Dunivir dá pra invocar aqui? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Acho que deu ruim, né? Tá bom, pra ver lá. Tá bom, pra ver lá. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. O Dunivir sumiu. É, eu tô na desvantagem. Ah, porra, velho. Calma, vamos tentar mais estratégias. Ahn, desarmar não vai adiantar nada. Aspecto Dragão é interessante de usar. A gente vai ficar pau-a-pau. A gente vai ficar pau-a-pau. A gente vai usar aqui o chamado heróico mesmo. O momento do meu Pô-Sagrado. Salva de novo games. Vou invocar aqui agora. Tem um pergaminho aqui, ó. Assassino demora. Vamos ver. Acorda aí, pinho. Quem é esse cara aqui? Quem é aquele cara que apareceu ali, velho? No doubt, just as Hermaeus Mora intente. Acorda aí, gente. Tchau. 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 O que é isso? O que era o nome do negócio? Pegou ele O que é esse cara aqui? O que parece? Clone Bill O que é isso? 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 Eu não estou com o Mind Will liberado ele vai se curar tudo Fácil usar esse aqui, eu tinha matado ele O eletrodomo eu deixei lá nessa bagaça O eletrodomo ia ser muito bom Muda de pedra, explosão de fogo, espada de gelo Música 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 Não sou muito que fizer veneno não, mas se tiver algum aqui, não tem É muito injusto ele poder soltar o chacho o tempo inteiro Onde o cara vai lutar? Não vai lutar com ele lá no poço Ele já tem um gris me gargando para usar Tá, liberou meus gritos, então agora vou tentar usar só grito que não gasta muito tempo É, eu uso esse aqui, precisa de sacanagem Tem que liberar esse Tem mais um negócio que eu posso invocar aqui O assassino Daedra Eu sempre percebi que você era maluco Então é difícil Não é isso, né? Não adianta usar Então não tem como bloquear O dragão que está sob o meu controle ele trocou porque eu usei no ultimo segundo no outro dragão Não tem bem Só como Hermaeus Mora Intente Ele é um Puxa 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 Se ele vai ficar usando dragão de qualquer jeito, não muda nada. Posso lancer. E a gente buffa o cara aqui com Oblivion Balm. Aí que eu to fazendo? Eu não posso errar, não posso errar, não posso errar. Aí Agora bichar o catiço, a gente põe aqui nosso martelo, um porradão Um grito cara Um grito, um shout Ah Cuidado Vem cá, covado. Então, o Mirk tem um pergaminho aqui bem interessante, acho que você vai gostar dele. Esse aqui. Mata instantaneamente qualquer alva abaixo de 40%. Ele tá fora do surf. Não acredito, eu achei que ia pegar ali, ia matar ele. Certeza. 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 Não tem meu dragão não, mano. A new Dragonborn, to serve me. May he be rewarded for his service, as I am. Mira, Arthur... ...with failure against me. Now come from the evil lamp. Serve me faithfully, and you will continue to be richly rewarded. And this dragon? Spooky, scary skeletons, and shivering down your spine. Sing a nananana... Spooky, scary skeletons, and shivering down your spine. A new Eboni Warrior você não vai ver porque eles só liberam o nível 80. Mas quem sabe no nosso multiplayer, se a gente chegar tão longe. Limpar, vantagem da destruição, da restauração. Pô, não quero limpar nada, mano. Quero ir embora só. O que é isso? O que é isso? Chegou no final da DLC. Chegou no final da DLC. IMPA-VO Terminou. Mirrix está morto. Quando o meu pai o sacrifício... ... não foi em vaina. Ele morreu para nos liberar. Me diga, era o único jeito? Ele precisava morrer? Então... ... foi a vontade do Todo-Maker, como ele disse. Eu sei que não deveria me confundir. Mas é bom ouvir tudo o mesmo. Obrigada. Mais uma coisa mais, amigo. Se você quiser. Eu sei que não é meu lugar, mas... ... eu posso oferecer uma palavra de adivão? De alerta? Como o Shaman do Skal, ... eu sou enviado pelo bem-estar espiritual do meu povo. Enquanto você não é do Skal, ... você é amigo do Skal. E então eu te dou alerta. Herma Mora forçou-te a servir-te para derrotar Mirrix. Não deixe-o lutar-te mais longe do caminho. O All-Maker fez-te Dragonborn por um objetivo mais alto. Não esqueça disso. Deixem-te com o All-Maker, Skal. Deixem-te com o All-Maker. Relaxa, minha filha. Tá tudo certo. E com isso a gente acaba aí a DLC dos Dragonborn. Ai, bonitinha. Bom, gente. Então só para encerrar aqui para a galera que estiver vendo isso aqui no YouTube depois, né? Esse foi o final da DLC Dragonborn. E com isso a gente encerra aí toda a história principal do Skyrim. Eu não vou fazer SideQuest para postar no canal porque Skyrim é um jogo infinito. Então se você quiser fazer todas as SideQuest ficaria vídeos infinitos e não é a minha intenção. A minha intenção é só mostrar a campanha principal para vocês, né? Que já é bem divertida por si só, mas obviamente a SideQuest agrega muito ao jogo. Porque você tem muito mais o que fazer do que só a MainQuest que é extremamente rápida. Então, não esqueça de deixar seu like aí embaixo, compartilhar o vídeo com os amigos. Se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito. E até a próxima campanha. Falou!